Deus, a cada dia que se passa, eu contemplo mais a Tua graça. Através de livramentos e de portas que se abrem, eu contemplo mais a Tua graça, seja feita, sim, a Vossa vontade. Obrigado, Deus, por mais um dia que se vai. Obrigado, Deus, por mais uma vitória alcançada.